Próxima parada do dia, a Ibitinga, a gente está aqui entregando esse conjunto aqui do projeto Vida Longa, que dá dignidade para o idoso. São casas adaptáveis, arquitetura toda adaptável, a gente também está investindo na proteção, piso antiderrapante, casas que têm barros de proteção, célula fotovoltaica, né, para a gente economizar energia, horta comunitária, espaço de convivência, enfim, dignidade para os nossos idosos, que esse governo é o governo do desenvolvimento, do diálogo e da dignidade. Legenda Adriana Zanotto